Atirei o pau do gato, mas o gato não morreu, riu, riu. Polêmica, polêmica. Manuel de Borba Gato. Manuel de Borba Gato. Estátua. Estátua com 10 metros de altura. Uma estátua cafona, né? Muito feia, por sinal. Vandalismo? Reparação histórica. Quem foi Borba Gato? Muito bem. Antes de colocar fogo no parquinho aqui, no nosso papo, nosso bate-papo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar as notificações, deixar o seu comentário aí, hoje é muito importante, né? História crítica, história crítica, aqui é história crítica, ok? Com todas as suas versões, suas vertentes. Aqui contamos também a história dos vencidos, não só dos vencedores, ok? Para quem não está por dentro do assunto, ontem, dia 24 de julho, nós tivemos vários manifestantes colocando pneus, depois atearam fogo na famosa estátua de Borba Gato. Borba Gato em Santo Amaro, São Paulo. Essa estátua que foi construída, começou a construção em 1957 e terminou em 1963 e ela tem 10 metros de altura, com o pedestal 12 metros. Inclusive, no interior dessa estátua, nós temos dois trilhos de bonde, né? De dois trilhos, armação de concreto, não é madeira e também nós temos pedras nesta escultura, nesta estátua que homenageia o bandeirante paulista Manuel Borba Gato. Quem foi Borba Gato? Por que toda essa polêmica acerca do Borba Gato, né? Aí o pessoal começa a falar, aí começa toda essa discussão na internet, fogo no parquinho. Eu vi um post aí, inclusive, muito engraçado, né? do Roger, o vocalista do Ultra de Rigor, ele colocando que é uma ação da esquerda ariana. Gente do céu, meu pai amado, a gente somos inútil, né? O Roger Moreira. E também a imprensa procurando escritores que escrevem, escritores que vendem muito, que escrevem sobre a história para opinarem. Também interessante, a opinião de todo mundo, claro. Mas é importante ouvir os historiadores, o pessoal que estuda a fundo, o pessoal que realmente faz parte do estudo histórico, que tem uma formação justamente para estudar, uma formação, uma faculdade de história, né? Enfim, acho isso muito, muito importante. Nas minhas aulas de história, acho que todos os professores aí, eu procuro também não levar para um caminho nem para o outro, mas eu procuro mostrar todas as vertentes e também não contar a história por parte dos vencedores. Mostrar também o outro lado da história, que é a história do povo vencido. Muito bem, sobre a questão da estátua, pessoal, a primeira discussão, a primeira pergunta que eu faço para vocês, uma reflexão aí, qual que é o significado de uma estátua, né? Qual que é a importância de ter uma estátua? Ah, professor, para relembrar o passado, para exaltar os grandes nomes da história, para exaltar os grandes nomes da história, os nomes dos vencedores, os grandes vencedores, ou a história, ela fica, é contada apenas por um lado da história, não pelos dois lados. E o pessoal que foi vencido dessa batalha, os verdadeiros donos dessas terras, os indígenas e os negros que foram trazidos da África e foram escravizados, Brasil, o último país das Américas a acabar com a escravidão. Muito bem, então, professor, quem foi este Borba Gato? Este Manuel de Borba Gato. O Manuel de Borba Gato, ele nasceu em São Paulo, em 1649, 1649. O pessoal fala que ele não era caçador de indígena, mas ele casou com a filha do Fernão Dias, né? Ele casou com a filha do Fernão Dias, olha só, esses bandeirantes, tudo o nome de rodovia, né? Fernão Dias, Raposo Tavares, estátuas, as bandeiras, os bandeirantes, que foram os bandeirantes? Eles realizaram bandeiras amando a pedido do governo de Portugal para o quê? Para desbravar o interior do Brasil. Desbravar o interior do Brasil, principalmente em busca o quê? De pedras preciosas. E o Manuel de Barba Gato, ele que vai localizar o ouro na região das Minas Gerais, dizem, né? E o que acontece? Eu estava falando para vocês que ele casou com a filha do Fernão Dias. E isso ocorreu exatamente no ano de 1670, com a Maria Betim. Ele casou, na verdade, o Fernão Dias, ele tem toda uma história aí de perseguição dos indígenas, e escravização dos indígenas, e há uma certa proteção por parte dos historiadores em relação ao Borba Gato. Parte dos historiadores ou dos escritores... O Borba Gato, ele também foi cúmplice de tudo o que ocorreu em relação a essa escravização dos indígenas. Muito bem, em 1670, ele casou-se com a filha do Fernão Dias, e em 1674, veio um pedido de Portugal para desbravar o interior do Brasil, e ele vai junto com o seu sogro, que tinha até um mito ligado à mitologia indígena, que era uma religião repleta de muito diamante, muito ouro, e assim por diante. Muito bem, depois de desbravar, criar vários arraiais pela região das Minas Gerais, ali a região hoje, tem a Sabará também, depois de partir lá para o Vale do Jaquetinhonha, também a parte de Minas, que pertencia ao Espírito Santo. O Fernão Dias, ele morreu em 1681, diz a lenda, com as mãos cheias de turmalinas, que ele acreditava ser o que? Esmeraldas. Mas, na verdade, eram turmalinas que têm um valor muito menor do que as esmeraldas. O que aconteceu após a morte do Fernão Dias? A coroa portuguesa envia para essa região o superintendente, olha só, superintendente-geral das Minas, Rodrigo Castelo Branco. Ele foi como representante da coroa portuguesa para estabelecer toda a questão da cobrança de impostos, fiscalizar e assim por diante, essa região das Minas. E o nosso grande barba gato, ó, barba gato, ele matou esse representante da coroa portuguesa, o superintendente Rodrigo Castelo Branco. Isso em 1682. O que acontece? Ele fugiu. Ele fugiu porque é um crime gravíssimo de lesa majestade e ele matou um representante da coroa portuguesa, né? Lesa majestade era um crime com uma gravidade altíssima. Ele vai, justamente, viver durante 15 anos juntamente com os indígenas, ele foge e vai viver literalmente no mato com os indígenas. Aí vem a outra parte que os escritores falam, os escritores falam, nossa, ele domesticou os indígenas, que ele vira um tipo de um cacique, né? Um comandante dos indígenas. Ele domesticou esses indígenas. Ó, tão bonzinho, né, esse barba gato, né? Domesticou os indígenas. Muito bem, de 1682 a 1698, o barba gato, ele fica do sertão, fica lá no meio do sertão, foragido, né? Criminoso. Matou o superintendente-geral das minas, o Rodrigo Castelo Branco. E o governador-geral do Brasil, representante da coroa portuguesa no Brasil, em 1698, o Arthur de Sá I. Menezes, ele faz uma visita às minas. E lá ele se encontra com o barba gato e ele perdoa, dá uma carta, perdoando, uma carta de anistia, perdoando o barba gato. O Arthur de Sá I. Menezes, ele dá esse perdão, essa carta, tá perdoando pelo crime, né, que ele cometeu o barba gato. E o que acontece? O barba gato, ele torna-se sobre superintendente-geral das minas, o cargo que era do Rodrigo Castelo Branco, que ele matou antes, 15 anos antes, né? E, melhor ainda, ele torna-se o tenente-general dos sertões, ou do sertão, do sertão mineiro, da região das minas. Olha só, o crime compensa entre os poderosos, né, e essa questão de, né, desses acordos, né, que a história acaba nos mostrando. Muito bem, depois deste período, ele se envolve ainda na Guerra dos Emboabas, no início do século, no início do século XVIII, 1708 a 1709, a Guerra dos Emboabas já é um outro assunto que envolveu justamente os paulistas e os forasteiros, né, a questão envolvendo também Portugal, e ele se envolve nessa Guerra dos Emboabas. Lembrando que o Brasil, no século XVIII, torna-se, torna-se isso, pós-Guerra dos Emboabas, torna-se o maior produtor de diamantes, de ouro, do mundo. É o século do ouro, século XVIII, aí nós temos a Vila Rica, toda aquela questão, né, da riqueza, a questão também do barroco, das grandes obras arquitetônicas, tudo isso a custo, com o custo de um trabalho escravo, de um trabalho escravo. Lembrando mais uma vez que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão nas Américas, ok? Muito bem, o Borba Gato viveu muito, né, morreu com 69 anos de idade, na época, 1718, ele era juiz, olha só, juiz, na Vila de Sabarali, na Grande BH, na época, a expectativa de vida era muito, muito baixa, né, então teve até uma vida muito boa, esse Borba Gato, né, escravizou, apoiou, a escravidão, dizem que não escravizou, né, tem toda essa polêmica, mas domesticou, fica mais bonito pra vocês, e também matou este, oficialmente, né, essa morte, matou este superintendente, que é o Rodrigo Castelo Branco. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo de hoje, um tema polêmico, foi um papo, um bate-papo, você aí do outro lado, e eu aqui, é claro que pra você, não é uma aula de história, né, pra você conhecer mais sobre o assunto, leia, vá pesquisar, e assim por diante. Tinha um vídeo aqui pra internet, rapidinho, pra lançar mais este debate sobre a questão, né, dos grandes, entre aspas, heróis da nossa história. São heróis mesmo, quem são os verdadeiros heróis, né, a questão dos monumentos históricos também, a questão das estátuas, qual o significado de uma estátua, né, qual a importância de ter uma estátua, de ter um monumento em relação à história. não esqueça de se inscrever no nosso canal, mais uma vez, não esqueça de comentar, se você tiver aí algum comentário, compartilhar o vídeo, se inscreva também no nosso canal, tá bom? Um abraço fraterno pra você, muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Muito bem, antes de colocar fogo no parquinho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah...